Toda essa fartura representa um futuro bem próximo de alta lucratividade e abastecimento de peixe na região. Essa é apenas a despesca do projeto Otimização de Uso dos Canais de Irrigação do Nordeste, que dessa vez experimentou a tilápia. Em meio a todas essas culturas orgânicas dos tabuleiros litorâneos, o projeto foi desenvolvido em parceria entre as universidades federais do Ceará e da Paraíba, além da Embrapa Meio Norte e o de Itaup. Aqui não foi pensado somente na qualidade das tilápias, mas também na manutenção do canal. Esse material utilizado foi a tecnologia desenvolvida pelos pesquisadores para evitar que o canal fosse ferido, evitando assim também a deterioração do mesmo e a continuidade desse projeto para os produtores da região. Esta iniciativa se deu com recursos oriundos de bolsas do CNPq e já na última etapa do Banco do Nordeste. Os técnicos envolvidos sabiam que este não era o melhor período para a proliferação da tilápia. Entretanto, objetivavam saber qual o comportamento do peixe nesta época. Nós estávamos esperando uma produtividade média por peixe, uma média de peso de peixe em torno de 440 gramas. E hoje nós já fizemos medição e ela está em torno de 560, 550 gramas por peixe, que é muito bom para esse período. E principalmente para um período de 120 dias. Nós colocamos em novembro, dia 14 de novembro, e estamos tirando agora o dia 13 de março, ele em torno com esse peso. Então a avaliação do projeto é muito boa. Para monitoramento, foram criadas três grandes seções subdivididas em mais três. Uma com 91 peixes, outra com 182 e mais uma com 274, atendendo à meta de 20 peixes por metro cúbico. Toda essa pesquisa tem o intuito de incentivar os produtores orgânicos a investir nesse ramo. O produtor estava o tempo todo passando por aqui e estava vendo o experimento. Então hoje eles já estão bem familiarizados com a tecnologia. E você passar essa tecnologia para eles fica hoje bem mais fácil do que se eles não tivessem participado diretamente. Comerciantes de Parnaíba e região participaram da despesca. O quilo era vendido a cinco reais e para eles é um produto que vale a pena adquirir. Se tivesse quem fizesse um empreendimento desse aí, para a gente ficar pegando direto, era maravilha. Porque a dificuldade está muito grande para esse outro tipo de peixe do Rio, né? Aí a gente já pega esse peixe aí aqui, da Embrapa, é uma maravilha. Ainda neste ano, os pesquisadores realizarão um dia de campo para apresentar cada parte da tecnologia aos produtores locais. Bem como cursos de capacitação pensando na produção e vendagem do peixe. Parte dessa pesquisa está na tese de doutorado do pesquisador Francisco Seixas, que será defendida em junho na Universidade Federal de Campina Grande.